A alternativa é porque a Mercedes não quer dar motor, a Renault talvez não queira dar, a Ferrari também não quer dar motor. E aí chegamos num ponto que talvez tenha que sortear o motor do ano anterior pra McLaren ter como correr na Fórmula 1. Acho que é dos dois lados. É uma parceria que infelizmente deu errado e como a relação entre McLaren e Honda já azedou, não vai pra frente. Não tem como imaginar a parceria continuar no ano que vem, embora isso possa acontecer. Vamos pra volta final do grande prêmio da Itália. Últimos metros pra bambina quadriculada pra Lewis Hamilton, que vem fazendo tudo e mais um pouco neste final de semana. Vai assumir a liderança do campeonato mundial de Fórmula 1 da temporada. Conquistou ontem a poliposista de número 69, se isolando da liderança, superando a todos os grandes nomes até aqui da Fórmula 1 na história. Vem também com a volta mais rápida da prova se ninguém superar nesta última. Vamos acompanhando Hamilton. Instantes finais da corrida. É a Mercedes dando um show no circuito italiano. Hamilton em primeiro. Valtteri Bottas na segunda posição. Últimas curvas para o inglês Lewis Hamilton. Um dos grandes talentos da história da Fórmula 1. Tá aí ele. E lá vem o fã de Ayrton Senna. Hamilton pra mais um encontro com a bambina quadriculada. Lewis Hamilton acelerando o seu carro Mercedes. Logo atrás o Bottas e o Vettel em terceiro. Esses três estão na zona de pódio. Vamos ver Hamilton. No altíssimo, no autódromo de altíssima velocidade. Passa ele bailando o seu carro Mercedes. Na mureta, bandeira quadriculada pra ele. Passa a volta de Bottas. Dobradinha do time da Mercedes. A festa é total nos boxes. E lá vem atrás Felipe Massa. Vai pra cima do Stroll na última volta. Felipe Massa vai ganhar a posição. Stroll fecha a porta pra ele. Defende a posição Stroll. Não permitiu. Os dois carros. Cocô mais atrás. Entra na briga. Vem com tudo. Vai pra cima. Massa tenta ali se defender da posição. Um duelo sensacional. Logo atrás Sérgio Pérez entra também na confusão. Massa não queria perder a posição. Foi pra cima do Stroll. Na última volta um pega. Fantástico na briga ali por posições. É Massa que tá na oitava colocação. O Stroll é o sétimo. Sérgio Pérez é o nono colocado. Eles vêm brigando por posições. Ocon tá um pouco mais à frente na sexta colocação. O Massa pressionado pelo Pérez tentou atacar o Stroll. Mas não conseguiu. Uma brilhante defesa do Stroll. Uma brilhante defesa. Sérgio Pérez é o nono. Ainda não passaram pela bandeira quadriculada. Hamilton terminou. Em primeiro, Bottas em segundo. Vettel em terceiro. Ricardo é o quarto. Raikkonen já chegou em quinto. Ocomo em sexto. Stroll passa em sétimo. Massa oitavo e Pérez em nono. Uma briga bonita. O Massa tentou na última volta. Mas não conseguiu. Vai fechando ali o pelotão da zona de pontuação. Verstappen na décima posição. Vettel vai ao pódio não muito feliz. Mesmo assim, cumprimenta o público italiano. Ele continua brigando pelo campeonato. Mas já é o vice neste momento. Hamilton pode abrir o champanhe e comemorar com tranquilidade. porque um final de semana extraordinário para este extraordinário piloto que é Lewis Hamilton. E com o Sevill pega do Massa só foi para cima porque o Sérgio Pérez pressionou. Ou seja, ele tinha carro para brigar antes, Ico. Foi na última volta, né? Talvez tinha que ter tentado um ataque antes. O Massa tentou na última. O Stroll se posicionou bem na pista e o Massa não conseguiu a ultrapassagem. Mas a boa notícia para o Williams, pelo menos no final de semana, onde nem a única que resta, é que dessa vez eles conseguiram brigar com a Força Índia. E olha que final de semana do Hamilton. Ontem, não só pelo recorde, mas pela maneira que ele fez a pole position, foi impressionante. E sai hoje premiado com a liderança do Mundial. Pela primeira vez no ano, o Hamilton com duas vitórias desde a volta da Fórmula 1 daquelas férias no verão vai determinado para conquistar o que seria para mim, Odinei, o seu maior título mundial. Mas a briga segue acirrada e a próxima corrida pode ser boa para a equipe Ferrari. O circuito de Singapura costuma ser bom para o carro da Ferrari. Alberto no rádio. É, o Alberto só conversando com a equipe, ele é solicitado e agradece e repassa uma questão técnica que nas últimas 15, 20 voltas tinha algo errado com o carro, por isso que ele ficou mudando muitas vezes o ajuste de motor, mas ainda assim conquista o seu terceiro pole em Monza na sua terceira participação lá como piloto da Ferrari, o Sebastião Vettel. Você viu só, Alessandro, no finalzinho, o Pérez apertando o massa e aí ele foi para cima do Stroll? Pois é, né? Poderia ter feito isso antes, né? Durante a corrida, né? Dava a impressão que sim, mas aí, Odinei, também a gente fica pensando, né? Ficou olhando pelo lado do massa. Será que ele também, às vezes, não quer? É, não estou querendo aliviar, né? Não estou querendo contemporizar, mas será que, às vezes, essa atitude não é mesmo para dizer, olha, eu só não passo porque eu não posso, eu só não passo porque aqui tem ordem de equipe e não pode ser assim? É lamentável de qualquer maneira, né? A gente não quer ver. É, é. É porque eu prefiro outra opção. É, ele não nos surpreenderia se ele não conseguisse ultrapassar também, isso é fato. Mas também pode ter essa consideração, né? Ele está numa condição em que a Williams depende muito da verba que o pai do Lance Stroll coloca. Na equipe, o Massa, como um bom funcionário, sempre se mostrou um bom funcionário, desde os tempos da Ferrari, tem que fazer isso, né? Agora, é triste, né? De qualquer forma, é lamentável. Mas como chamou atenção o Ico, né? Pelo menos, dessa vez, a Williams conseguiu se dar um pouco melhor do que a Força Índia, mas a diferença de pontos da Força Índia para a Williams ainda é muito grande. A gente vai... Já tem o Mundial de Pilotos aqui atualizado, daqui a pouco a gente atualiza também o Mundial de Construtores, mas a diferença da Força Índia para a Williams ainda é grande. E uma corrida, Bottas, o segundo, Vettel chegou na terceira posição. Vamos separar, neste momento, a rádio Bandeirantes da Band News FM. Na Bandeirantes, você vai ficar com os comentários futebolísticos. E aqui na Fórmula 1, nós continuamos com a Band News FM, nesses instantes finais de pódio e os comentários finais depois desta brilhante vitória de News Hamilton. Bandeirantes, Bandeirantes acelerando na velocidade do rádio. Linha Atego da Mercedes-Benz. Um caminhão muito mais versátil. E para a betoneira, vai bem? Vai. E baú frigorífico? Vai. E leva coco também? Muito mais robusto. Vai aguentar essa carga toda? Moleza. E com o custo operacional muito mais baixo. Mas vem cá, o bicho é forte mesmo? Oxe, posso contar com ele sempre. As estradas pediram mais robustez, mais carga e mais lucro. A Mercedes ouviu. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Venha a vida, escolha o trânsito seguro. Altamente emocionante. Absolutamente inesquecível. Você em Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 10, 11 e 12 de novembro, em Interlagos. Compre já o seu ingresso pelo site oficial, gpbrasil.com.br. E viva essa grande emoção. Bandeirantes, Rádio Oficial. Você conhece a corretora de seguros Cautabiano? Sinto conforto e segurança da tradicional marca Cautabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Cautabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em cautabiano.com.br ou livre para 3664-3000. Corretora de seguros Cautabiano. Nessa marca, você pode confiar. Termina aqui a transmissão de mais um grande prêmio da temporada 2017 da Fórmula 1, que você acompanhou emparelhado com... Cautabiano, a única a mais de 90 anos no mercado de automóveis. Totality Embra Blindados. Garantia de 10 anos contra a delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5.345. E linha Atego. As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve... Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes.